A cada boa atuação que nos leva à vitória, a gente solidifica um trabalho e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente. É o melhor trabalho do momento. Penso que todos os meus outros trabalhos foram muito bons. Eles foram interrompidos e eu não pude concluí-los. Nesse momento, talvez tenha... esse pode ser o melhor início, digamos assim. Temos tela com números do professor Roger Machado. Fase do Roger Machado. Um dos melhores ou o melhor? Roger Machado por Juventude e Internacional no Brasileirão 2024. No Juventude, 15 jogos, 5-5-5. 44,4% de aproveitamento, 20 pontos. Deixou o Juventude numa situação boa no campeonato. Entregou para o Jair Ventura, que já caiu. Béssimo segundo, quando ele saiu. Agora o Juventude foi lá para baixo. Internacional, 21 jogos. Pegou o Inter onde na tabela? Olha lá, décimo terceiro. É. E a posição agora? Quinto. Libertadores e garantida já. 68,3%, 12 vitórias, 7 empates. Duas derrotas que foram lá no começo. Sim. Lá no comecinho, quando ele chegou. Ainda estava tentando acertar o time, que você sabe como estava. Deixado pelo técnico anterior. Como é que o Mano Menezes falou? Esculhambado. Esculhambado. E o Roger acertou, não foi, professor? Acertou. Acertou sim. Quando ele fala o melhor trabalho do momento, está sendo até bonesto. Esse momento já faz tempo. Já faz quase um turno. O Internacional não perde de ninguém. Entregando desempenho. Passando por cima. Ontem a gente citou aqui os desfalques nas duas laterais. Isso, para o jeito que o Roger está jogando, é desfalque que mexe no comportamento do time. E vai superando, vai superando barreiras. Ele fala em ótimo início. Também acho que está subestimando. Não é início. Ao contrário, o início não foi bom. Ele chegou a ser contestado. O Inter se reencontrou. Um ano dificílimo por tudo que a gente sabe que aconteceu. As enchentes, a tragédia que afetou o Rio Grande do Sul. E, felizmente, houve cabeça fria ali no Colorado. Já dava ao Roger o que ele pediu agora nessa coletiva. Um pouco mais de tempo. Ele não é um técnico que gosta de começar trabalho na condição que começou esse ano. Ele gosta de pegar no início da temporada. Isso não foi possível. E eu tenho muita expectativa em relação ao início da temporada Colorado. Porque aí sim ele vai poder trabalhar como quer. Moldar esse elenco, talvez com alguns jogadores, com as características que ele pede. Porque o que ele fez aí foi trabalhar com os jogadores que tinha. Inclusive... Eram ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Mas os tais ótimos... Quando você fala trabalhar com os jogadores que tinha, parece que tinha... Os tais ótimos não estavam tão ótimos. Não foi ressuscitando a eleva valência. Ah, mas aí é a responsabilidade do técnico anterior. Você não cita o nome do técnico anterior, Abel? Cito, o senhor Tchaciu Kudeu. Tá bom. Que no ano passado fez bom trabalho. O Internacional quase chegou à final da Libertadores. Por muito pouco não chegou, né? Verdade. O senhor Ene Valencia perdeu 307 gols nos dois jogos contra o Fluminense. Mas nesse ano estava muito ruim o trabalho dele. Eu não estava. No poder. Esse foi o primeiro passo. O Roger abriu mão dessa história de ficar malhando em ferro frio. Buscou outras soluções, achou essas soluções e falou em título. Pelos números do Opta, 0,3%. O Internacional aparece como um time com chances matemáticas. Sete pontos a menos que o Botafogo. Matemáticas. Sendo quatro rodadas, né? Doze pontos em disputa, tem sete a menos que o líder. É muito difícil porque não depende dele. Além de ganhar os jogos dele, tem que torcer contra outros três, quatro. Na verdade, contra outros quatro. Mas se só dependesse dele, seria uma perspectiva muito positiva. Do jeito que o time está encaixadinho... Ninguém ganha do Inter, né? Diga, André. Eu não acho que o Inter vai brigar pelo título até o final. Mas para mim o Roger está corretíssimo em falar isso. Porque ele está pegando um time que vem de 15 jogos de invencibilidade. Desde que ele assumiu, é a melhor campanha. Seja em pontos totais. E aí o Inter tem jogos a mais porque tinha aqueles jogos atrasados. Mas se você fizer a média por jogo, o Inter ainda assim tem a melhor pontuação do campeonato desde a chegada do Roger. Então, baseado em todo esse contexto, essa animação, ele vem de repente falar Não, não, o título é outra história. Não, acho que ele tem que aproveitar o embalo, o torcedor está confiante. E de repente acontece alguma coisa, matematicamente tem chance. Acho que aqui a gente pode falar, olha, a briga é Botafogo, Palmeiras, talvez o Fortaleza. Mas acho que o Roger, falando institucionalmente ali para fora, para todo mundo, para mim ele está corretíssimo em falar dessa forma. E assim, aqui a gente vai esperar o fim do ano. Porque você pode falar de um Arthur Jorge que vai lá e pode ganhar a Libertadores e o Brasileiro. E aí fica difícil você falar que ele não é um grande treinador. Mas o Roger, para mim, ele tem tudo para ser pelo menos o segundo, ou no mínimo o terceiro melhor técnico dessa temporada. Porque a gente está falando do trabalho que ele fez no Juventude, desde o de Estadual, de Copa do Brasil, aí eliminando o próprio Inter na Copa do Brasil, depois o trabalho no Inter. E a gente está falando de dois times, os dois afetados pela tragédia. Então, assim, eram times com a temporada prejudicadas. A gente está vendo a dificuldade agora do Juventude, do próprio Grêmio no final da temporada. E ele conseguiu fazer dois trabalhos excelentes em clubes de tamanhos diferentes, de realidades diferentes, e os dois afetados por isso. O Roger é um dos grandes nomes da temporada do futebol brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque você fala de um time consistente defensivamente, forte ofensivamente, de algumas marcas dele, porque você vai falar do ano do Bernabéi a partir da chegada do Roger, do Bruno Gomes como lateral, que funcionou muito bem. É lógico que teve outros jogadores que já se destacavam antes, como o Wesley. Talvez não é o melhor jogador do elenco do Inter, o Alan Patrick. Mas o Wesley é a grande notícia para mim da temporada. É pelo ano que ele vinha no Cruzeiro, mais uma vez decisivo, já é o artilheiro do time no Brasileirão. Então, acho que o Roger conseguiu dar liga em algumas coisas que ele colocou, com peças que o Inter já tinha e, de fato, tinha um elenco forte, mas até um pouco desequilibrado. Então, não é que tinha um elenco todo estruturado. Então, isso, para mim, engrandece ainda o trabalho dele. E é muito merecedor. O Roger, para mim, é uma das grandes personalidades do futebol brasileiro em 2024, independentemente do que aconteça. Talvez seja até o melhor treinador da temporada. É que depende muito de como termine o ano. Porque se o Arthur Jorge ganha as duas, aí é difícil você falar que alguém foi superior a ele. Nove gols o Wesley, oito gols o Borré. O artilheiro do campeonato é o Estevam, com 12 gols. A gente já viu o Inter na era Roger Machado dominar muitos jogos pela posse de bola, envolver adversários com troca de passe, muita movimentação. E o Inter ontem foi melhor que o Vasco, porque, entre outras coisas também, marcou muito bem a saída de bola do Vasco. Em muitos momentos, o Vasco ficou muito pressionado para sair jogando, ficou muito acuado, perdia a bola perto da área. E o Inter criava uma chance ali. Então, o Inter foi melhor que o Vasco ontem, na maior parte do tempo. Houve ali, obviamente, depois que faz um a zero, o Vasco vai pressionar, o Inter se retrai um pouquinho mais. Mas foi uma vitória também estratégica do Internacional, que muitas vezes soube detectar os pontos fracos do Vasco para atacar os pontos fracos do Vasco. Então, uma vitória importante, pela manutenção da invencibilidade, por levar do time já a Libertadores diretamente, está muito próximo de jogar a fase de grupos, né? E pular daquela fase fatídica, aquela fase eliminatória no começo do ano, que é sempre uma armadilha muito grande para quem joga. Então, é um trabalho muito bom do Roger. Um ano muito bom do Roger. Estou com os companheiros. O Juventude já é um trabalho muito consistente. E no Inter, pela situação em que ele chegou ao clube, melhorou muito o time, melhorou os jogadores. A gente tem visto isso também no Brasileiro. Muito bem. Rápido intervalo no futebol 360. Daqui a pouco voltaremos à Assunção, no Paraguai, com o treino do Cruzeiro, hein? Último treino antes da decisão de amanhã, diante do Racing, e teremos imagens ao vivo. Nossa reportagem lá, para a gente falar do Cruzeirão Cabo.